Eu deixei o mundo pra seguir Jesus Ele me salvou, morrendo na cruz E deu o direito de viver na luz No caminho do céu Ele me portou Agora eu sei que Jesus é Senhor Retirou da miséria do mundo de amor Entre Deus e o homem Ele é mediador Ele é devolvado no pecador Andar com Jesus isso é muito bom Andar carregando Ele no coração E ver na justiça e na retidão Esperando o dia da redenção No meu coração Jesus já fez morar Ele é meu pastor, não me falta nada Eu sigo contente nesta jornada Esperando ouvir de Jesus a chamada